DLZ TV, vivo aqui na Vila Barro, em Dracena, de onde hoje a nossa redação recebeu a denúncia, não só essa, mas como outras também, sobre os buracos que têm incomodado a população nessa região. Nós estamos aqui na esquina da rua Princesa Isabel, com a Ana Nery, de onde nós recebemos as informações dos moradores de que há muitos buracos na via. Eu vou pedir para o João ir abrindo um pouquinho mais a imagem, para que a gente consiga mostrar os buracos aqui na via. Nós temos aqui na esquina um buraco na guia de calçada, você vai vendo o João mostrando no detalhe para vocês os buracos. A gente tem muitas... isso aqui é uma guia de sarjeta, é uma lombada que o pessoal fez aqui, uma depressão, e aí ela foi com o tempo se esburacando. Segundo os moradores, já houve várias reclamações e o problema então não foi resolvido. Eu vou pedir para o João caminhar aqui com a gente também, para que a gente possa mostrar aqui o outro lado também, que também é uma via que está danificada aí com os buracos. Você acompanha aí, também você vê a dificuldade das pessoas para passar. O motoqueiro teve que passar aqui com bastante calma por causa do buraco. E aí a gente vai mostrar para você que toda a lombadinha aí também está danificada. Nós vamos... nós estamos aqui... esse pedaço aqui é um pedaço crítico, a gente percebe que tem aqui o asfalto já todo se desintegrando. E eu vou pedir para o João para andar um pouquinho aqui para frente, para que a gente consiga mostrar também a solução que os moradores encontraram. A gente vai chegando aqui para mostrar para vocês a solução que os moradores encontraram. Cansados aí de aguardar respostas do poder público, eles então resolveram tomar aí medidas para sanar o problema. Usaram areia, eu falo que o povo brasileiro é muito criativo, né? Ele acaba usando a criatividade. Se não tem asfalto, vai com pedra, barro, lama, cimento, pedaço de entulho, foi a solução aí que os moradores encontraram para poder passar aqui mais tranquilamente. E você acompanha então bastante, bastante buracos. Eu vou falar aqui com um dos moradores que foi responsável por estar aí tentando resolver o problema do seu jeito. Bom dia, seu Zé. O buraco já faz tempo para... O buraco já faz tempo para... onde corre a água aí também. Já faz tempo que está danificado, sim. Se você é... Esses buracos têm causado transtornos aqui para quem passa de veículo e até para quem passa de motocicleta, de bicicleta, a gente acabou de ver uma moto passando com muita cautela ali. O pessoal tem medo de cair nesses buracos. Sim. Tem... E é perigoso. Se eu pegar... Se eu for passar correndo aqui, é perigoso pegar o carro, não ver e cair. Tá certo. E o senhor já cansado de ver essa situação, resolveu o senhor mesmo tentar dar o jeito ali. A gente viu que o senhor colocou entulhos ali e colocou terra aqui, o resto tinha entulho para que, então, sanasse aí o problema. Foi. Foi. Eu peguei o carriolo, peguei o vinho aqui, joguei caco, joguei entulho aí para poder tampar o buraco, para poder melhorar um pouco. Foi a forma que o senhor encontrou de tentar resolver um problema e ajudar a população que passa por aqui na esquina também, no bairro aqui onde o senhor mora. Isso. Foi a melhor situação. O senhor foi pegar e fazer isso aí, porque senão o buraco estava inteiro agora. Tá certo. O senhor Zé, agradeço a participação do senhor aqui com a gente. Tá bom? Você viu, o senhor Zé é um morador aqui da região, do bairro, que reclama, né, dessa também, não só o senhor Zé, vários moradores reclamaram aqui da situação desses buracos aqui na via. Vou pedir para o meu amigo João mostrar aqui mais uma vez os buracos. Nós entramos em contato com a Secretaria de Habitação da Prefeitura Municipal de Dracena que nos respondeu que já conhece aqui o problema e de que esse problema já seria então passado para o setor de tapa-buracos, que é feito pela IndaEP, um prestador de serviços da Prefeitura Municipal. Segundo a Secretaria, o problema já é conhecido então e eles farão aí o possível para o mais rápido possível sanar esse problema. É a DLZTV trazendo aqui para vocês a denúncia dos moradores, né, indignados aí com a situação em que a cidade se encontra, com tantos buracos, entrar em contato com a nossa redação para pedir ajuda para que então seja resolvido aqui o problema. A gente agradece a atenção do setor da Prefeitura que nos atendeu prontamente e disse que então já conhece o caso e que está estudando uma maneira de resolver o problema aqui, não só esse problema, como o problema de outros pontos da cidade também, né, segundo eles, a Prefeitura Municipal sofre com a falta de verbos para esse tipo de problema, para esse tipo de situação. Mas que trabalhos estão sendo feitos com o tapa-buracos realizado lá pela IndaEP, que é uma empresa também aí que presta serviços para a Prefeitura Municipal de Dracena. A DLZTV agradece aqui os nossos parceiros que estão sempre com a gente trazendo o melhor da notícia em tempo real para você. A ABC Rede, que tem o melhor plano de internet residencial, rural e também comercial. Você que tem a sua empresa, quer ter uma internet bacana, entre em contato lá com a ABC Rede. Poxa vida, eu moro no sítio, mas eu queria tanto ter também a conexão da internet, ficar ligadinho na DLZTV. Quer ficar ligadinho lá no site da DLZTV? Liga lá na ABC Rede e consulta aí os planos também rurais que a ABC Rede pode estar aí te ajudando a ter internet no seu sítio, na sua fazenda. Mandar um grande abraço, né? Ontem nós tivemos um jogaço de bola no ginásio de esportes do Ovilho Moura, onde o time da Brinque Esportes jogou aí contra o time do Mercado de Jardins, Drogaria Total, Brinque Esportes, Laticínio Trevisan, empatou aí com o Mercado de Jardins e Drogaria Total, Brinque Esportes do meu amigo Fábio William, que está sempre ajudando a gente também aí, parceiro nosso, para que você, consiga receber as notícias aí na tua casa. E também, os nossos parceiros lá do estúdio da Rô, a Rô Cabeleireira, que está sempre ligadinho na DLZTV, sempre aí na parceria com a DLZTV, trazendo para você a informação junto com a gente dentro da sua casa. Fique sempre ligadinho na gente, que a qualquer momento a gente volta com muito mais informação, denúncia, acesse o nosso site www.dlztv.com.br, acompanhe lá nossas transmissões ao vivo, também notícias, entretenimento, nosso portal bem bacana, para que você possa nos acompanhar. E também pelo Facebook, DLZTV, lá no Facebook, você acompanha as nossas transmissões ao vivo em tempo real. Nós agradecemos o teu carinho, fica sempre ligadinho na gente, que a qualquer momento a gente aparece aí na sua telinha. DLZTV, fique sempre informado com a gente.